Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar dos desafios do evento de aniversário que foram liberados mais cedo Porque uma parada que já tá girando polêmica aí é que as missões não dão XP, tá? Você completando você consegue 3 itens gratuitos, esses aí da tela, beleza? Que é uma parada legal, mas vocês estão ligados que o XP já tá dando muita polêmica aqui nessa temporada E os desafios liberados hoje não dão XP também Inclusive tem até um bug visual quando você completa, aparece embaixo mais 0 XP Parece que isso é só pra tiltar a galera, tá ligado? De qualquer forma, é só pra vocês ficarem cientes que as missões liberadas hoje não dão XP, né? E a Epic Games, claro, eu sempre tô comentando isso Falou que o sistema de XP vai mudar na próxima semana Vão ver se as mudanças serão boas ou não, eu espero que sim, né? Com certeza E olhem só, outra parada que eu separei aqui é sobre a loja Ontem à noite, né? Então foi lançada a nova skin do Venom Que é do Ed Brock, né? Que é a versão dele humano, né? Mais o Venom dos filmes Também tem a versão do Venom, né? Que voltou na loja, né? Que é a versão dos quadrinhos Só que olhem só, mano, a skin do novo Venom ali no caso, do Ed Brock, custa 2.000 V-Bucks Mas você pode comprar no pacote aí, né? Com todos os itens pelo preço de 2.800 Só que é o seguinte, se você já possui a skin do Venom, né? A antiga que foi lançada um tempo atrás E você quiser comprar o pacotão, tá custando apenas 800 V-Bucks Sim, eu não tô zoando, 800 V-Bucks é tipo, muito, muito barato, tá ligado? Então se você já tinha comprado o Venom, vale muito a pena você comprar o pacote, né? Pro 800 V-Bucks, porque assim você consegue, né? Mais skin do Ed Brock Consegue mochila, picareta, gesto Então realmente, né? Tá valendo muito a pena pra quem já tinha comprado aí o Venom dos quadrinhos E aproveitando aqui, né? O assunto de itens A parada principal que eu separei hoje é sobre uma nova pesquisa que a Epic Games, né? Tá fazendo com relação a várias skins, né? Concepts de skins que podem estar chegando Lembrando que a última vez que a Epic Games fez a pesquisa Muitas skins que apareceram, chegaram de fato no Fortnite E dessa vez, olhem só, mano, quantas skins apareceram Todas essas aí da tela Eu não vou mostrar numa por uma, porque vai demorar demais Eu vou focar nas que eu achei mais interessantes, tá? Olhem só, começando então, né? Por essas duas skins Temos a versão biscoito, né? Da skin masculina, que eu não lembro o nome Que foi lançada lá na primeira temporada, né? Junto com a Renegade Rider Então, mano, essa skin eu acho bem provável que vai ser lançada Levando em conta, né? Que a Renegade recebeu a versão biscoito, né? No último Natal, se eu não me engano Ou lá em 2019, já nem lembro mais Mas enfim, então acho que sim, né? Bem provável que essa skin aí vai ser lançada E temos ali do lado direito Uma nova versão do Peixoto A versão dele que parece ser do Quebra-Noses, tá ligado? E não para por aí no Peixoto, né? Ele também apareceu com sua versão robótica do lado do tomatão robótico E, mano, para ser sincero Eu já estou um pouco cansado do Peixoto Tipo, acho a skin é bem da hora e tal Emblemática aí no Fortnite Só que a Epic Games já está abusando, tá ligado? Tipo, o Peixoto 1 lançado nesse passe Dá para relevar, tá ligado? Porque é uma skin é customizável e tudo mais É bem diferente Mas acho que, né? Sei lá Já tem muito Peixoto Então se eu have que lançar uma versão do Peixoto Do Quebra-Noses numa tal versão robótica Meu Deus, o Peixoto, a família dele já é maior do que a minha, tá ligado? Literalmente Mas enfim, tá aí então, né? Quem sabe novos Peixotos que vão ser lançados Também aparece a nova skin do Omega Um detalhe Essa skin aqui do Omega Não é a versão dele de musgo, né? Que eu tinha falado para vocês Que tinha sido vazada É uma outra versão do Omega Então dá para ver, né? Que ele está segurando ali uma espada Uma lâmina Parece muito a lâmina do Infinito, inclusive Então tá aí, né? Se você é muito fã do Omega Quem sabe essa versão dele diferenciada Pode ser lançada no futuro E também eu separei essa skin aqui, manos Que é a skin da Sonho Na versão Sombra Porque para quem não está ligado Já foi vazada, né? Foi encontrada nos arquivos Que está sendo desenvolvido um novo pacote da Sombra E tem a Sombra Aí da skin da Sonho, tá ligado? Então provavelmente essa skin aqui Vai ser lançada Já praticamente confirmada, né? Porque foi encontrada aí nos arquivos basicamente E olhem só Também separei, manos Algumas skins de anime Eu sei, né? Como o pessoal gosta muito aí de skin de anime Tá fazendo muito sucesso Então, né? Tudo indica que mais skins de anime Vão ser lançadas no futuro Olhem só Temos ali, né? Duas skins femininas Bem legais E do lado direito ali Que parece ser dois irmãos, né? Sei lá Tipo, uma versão feminina e outra masculina São bem parecidas A menininha ali, né? Com o cabelo rosa E o cara, no caso, com o cabelo azul E skins, né? Bem legais também E olhem só Três skins de cartoon Também apareceram Cartoon, acho que é outro, né? Tópico de skins Vou dizer assim Que vai ser lançado, né? Cada vez mais Temos ali no meio o Bananão, né? Que eu já tinha falado Que possivelmente vai ser lançado Do lado direito o Moitinha E do lado esquerdo Pelo que me parece É a Bombardeira Estelar, né? Porque tem ali o traje dela, né? Com a lhama no meio Alguma coisa assim Então tá aí, né? Se você é fã também de skin de cartoon Quem sabe Vai ser cada vez mais sendo lançado no game Quatro skins de gelo Também apareceram na pesquisa, né? Quatro skins que já tem no jogo Só que na versão de gelo Bananão A Renegade A Cristal E também o Midas E são quatro skins Que fazem muito, muito sucesso Tá ligado? Tipo, quatro skins Que muita gente gosta Muita gente compra e tudo mais E eu quero falar especificamente Da versão de gelo Da Renegade Porque pra quem não tá ligado Há um bom tempo atrás Explodiu na comunidade do jogo Essa concept aí, né? De uma nova versão Da Renegade de neve Muita gente gostou da concept, né? Comentou aí Pra Epic Games colocar no jogo E nunca chegou de fato Mas agora, pelo jeito Eles vão colocar, né? Uma versão bem parecida Não é de neve Mas é de gelo E levando em conta, né? Que o inverno aí Nos Estados Unidos tá chegando É final do ano e tudo mais Quem sabe Essas quatro skins Podem ser lançadas Até o final do ano também E por fim, né? Separei aqui Cinco skins, né? Que apareceram na pesquisa Com o tema natalino Bom, a primeira Eu já tinha comentado Também tem uma ali De anime, tá ligado? Bem da hora Pelo que parece A skin do meio É uma versão natalina Da Sky Né? Um pouco diferente Tem o Jones e natalino E da direita É uma skin, né? Que já tem no jogo Que tem o estilo Halloween Pelo jeito Vai ter o estilo de Natal também Então tá aí, mano As principais skins Que eu separei dessa pesquisa Como dá pra ver, né? Muitas skins apareceram ali Muitas, claro Não vão chegar Não são todas Que serão lançadas Mas boa parte delas Tenho certeza Que vai acabar chegando No futuro do Fortnite Muitas skins, como eu falei Que vão chegar até o final do ano Skins natalinas De anime De gelo Uma nova versão Da Renegade Que pelo jeito Vai ser lançada também Então fique ligado Skins que podem ser lançadas No futuro, né? Comenta aí qual delas Você mais gostou E pra finalizar, mano Só comentando, né? Sobre o ônibus de batalha Que agora, né? Como sempre nessa época Aqui do aniversário Do Fortnite Ele fica, né? Com esse tema aí De aniversário, né? Música que toca também É a música, né? De aniversário e tudo mais Então tá aí, né? Se você curte esse design A música do ônibus Aproveita Porque ele fica bem pouco Acredito, né? Que já na próxima atualização Que vai ser na terça-feira Vai voltar ao normal, tá? Fica apenas alguns dias Aí no jogo, né? Pra aproveitar Caso você goste Caso você não goste, né? Espere até terça Que não é nada demais Também, né? Já vai voltar ao normal aí Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou, então, né? De todas as skins Que apareceram na pesquisa Como eu falei Não são todas Que vão ser lançadas Mas eu tenho certeza Que boa parte delas Vai chegar no futuro, né? Afinal, na última pesquisa Muitas skins que apareceram Já foram lançadas Então, né? Ali mostrou algumas skins De Natal, né? De gelo Que vão estar chegando E claro, né? Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né? Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Se você conhece alguém, né? Que já tinha comprado A skin do Venom Para ficar ligado, então Que o pacote Aí, né? Que tem a skin do Eddie Brock Mais com a mochila Novo gesto Custa apenas 800 e-bucks Para quem já tinha comprado O Venom Com certeza Vale muito a pena Estar com um belo desconto aí Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui